Sim, eu estou nesse vídeo muito feliz, sem maquiagem nenhuma, geralmente eu faço só um pó, enfim, enfim, outra coisa, acho que eu não vou fazer nem abertura, nem nada, só vou falar, gente, finalmente chegou, pra quem não sabe eu virei ARMY, sim, eu virei ARMY, acompanho seus meninos agora desde o finalzinho de setembro, e chegou isso, pra quem é ARMY sabe o que é, o formato, tudo, enfim, já vou abrir, não aguento mais, Malditório de não ter uma tesoura, viu, ai meu Deus, com medo de arranhar a caixa, é, gente, então, é, depois eu vou falar onde eu comprei, tá, e se é original ou não, deixa de tudo, tá amassado, filha da mãe, eu pedi de tanto que eu não vim amassar, não importa, o que importa é o que está dentro, né, Tá bom, calma, calma, deixa eu olhar direito, que lindo, enfim, vamos abrir, vai, mesmo com uma pedra, ui, ó, já veio o, o strap, dá pra ver, ó, tá escrito ARMY, E, e, BTS, aí vem, a bolsinha, escrito ARMY, ó, e, na frente tá escrito BTS, Eu não vou enrolar pra essas coisas, calma, vamos tirar ela depois, calma, 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 Ok, os cards, aí os cards, nossa, são grandes, eu achei até que era menor, são bem grandes, isso que você está vendo, deixa eu gravar, obrigado, depois tu vê, aí vem, que lindo, vem o Nanjun, Aí, o Jungkook, o V, o Sugar, J-Hope, J-Hope, maravilhoso, amo muito, o Jimin, aí o Jin, e acabou, aí tem o nome deles atrás, Mas, gente, eu estou fazendo um unboxing bem rápido, tá, porque vocês já sabem, eu só estou fazendo isso porque eu queria muito mostrar nesse vídeo, E a ARMY Bomb, sim, eu comprei a versão Made of the Soul, a versão é muito boa em inglês, viu, a pessoa fala muito inglês, entendeu, que linda, Gente, ela é muito linda, foi escrito ARMY, É, o que parece? Ok, Dá uma xuxa, aquele grão, não, Enfim, continuando, ignorem as crianças, ignorem as crianças, ignorem a voz das crianças, Gente, olha que linda, Agora eu vou botar a pilha, né, vamos desenroscar aqui, Aí, ó, abre, Tá revoltado, meu querido? Eu tô muito feliz, você tá aí revoltado, meu querido? Gente, sim, vamos, enquanto ele vai abrindo a pilha, que tá, porque pelo visto vai demorar muito, né, Joao? A gente, eu comprei ela dia 12 de dezembro do ano passado, e chegou ontem, era pra ter chegado ontem, né, Dia 5, mas chegou antes, só que quando eu fui no correio buscar, tava fechado o correio, né, Ansiedade, grande, Preciso de 3 filhas, Vamos botar, Aí tem 2, Deixa eu ver se eu deu pra pegar uma, É isso que o Medina não tá pegando, vai tá pegando, É outra, Tá, Não tá ligada, né, Não tá ligada, não, E aí, Axa, Ae, Aaaa, 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 Foi mal, João, Tá, gente, eu já bati nele tanto hoje, Aí Pensa que esse negócio Tum, 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 tum Falei Enfim Aí as frequências Tipo, todas as cores Calma, meu querido, ele é via bluetooth, eu vou mostrar isso ainda Acabei de lembrar que eu não tenho como mostrar agora, gente Por quê? Por causa que eu tô usando meu celular, meu aplicativo tá no meu celular Aí, gente, as frequências vocês estão vendo como é, né? Eu acho essa linda Ela diminui a luz e aumenta Diminui e aumenta, tá vendo? Pô, quebra Aí embaixo, desliga No meio, né? Desliga E aqui é o bluetooth Pega aí teu celular, João Deixa eu baixar o cachorro Deixa eu botar a strap Sim, gente, eu comprei no Mercado Livre Eu não confio no Mercado Livre, o vendedor falou sim que é original Mas eu não confio Eu preentendo, eu vou comprar esse ano ainda O Armyship E lá eu vou poder finalmente comprar a original mesmo Gente, sinceramente, parece muito a original Ela é linda, viu? Olha Make of the soul, escrito aqui E ela é linda Dá sim Ela é muito linda Aí eu tô colocando a strap Vamos botar logo, né? Vai ver que cai no chão, né? Olha, olha Aí, pronto Que linda, gente Amei Olha isso Eu acho que é original, né? Se for mesmo Tá, agora vamos baixar o aplicativo aqui no seu ar do João Pra conectar o bluetooth Sim, gente Enquanto eu vou resolvendo aqui o aplicativo Outra coisa que eu queria falar Eu não confio mesmo que seja original Eu só confio original mesmo vindo do Universe Shop Que é a loja oficial do BTS Sabe? Lá sim eu tenho certeza que é original Mas pra mim Por enquanto dá por gasto Ela tá perfeita Olha isso Agora eu quero ver se vai conectar mesmo No bluetooth No URVER No aplicativo do BTS Pra sincronizar a gente com os clipes Isso que eu quero saber Aí, gente O aplicativo pra conectar Me bomba é esse daqui, ó Tão vendo? Pesquisa esse nome aí Enfim, eu vou baixar Deixa aqui no link do Sim Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Desse aplicativo Mais fácil, né? Aí, tá baixando Vamos ver se Meu Deus Se não conectar Oh, meu Deus Apesar, gente Deixa eu contar uma coisa pra vocês A gente Tipo assim Mesmo conectando no bluetooth Tipo, você compra na internet Mas mesmo que conecte no bluetooth Mesmo que conecte no aplicativo do Universe A prova mesmo que você vê que é falsa É quando você vai no show do BTS E não conecta com o palco Se você não sabe Arm Bomb É via bluetooth Conecta com o palco do BTS Tá bom? E tipo assim Você vai lá com a sua arm bomb Vai conectar no bluetooth Vai conectar com o palco Vai estar todo mundo com a sua arm bomb original lá Com a luzinha sincronizada E você vai estar com a luz branca Porque a sua é falsa, entendeu? Pode conectar no bluetooth Pode conectar nos clips Mas não vai conectar no show Porque é assim que você descobre mesmo que é falsa É só levar duas É, o pessoal tem muito dinheiro Pra comprar duas arm bomb de uma vez Ai, crianças Sim, gente Eu vou mostrar também, ó Além do mapa que eu te sou Tem a marca dos arm aqui O símbolo Aí, gente Já tá aberto o aplicativo Aí você vai clicar Nesse aqui de baixo Tá vendo, ó Sim, aí você clica Aí, ó Tem os dois modos Da terceira versão E da versão Especial Que é essa Aí você vai clicar Nessa de cima Deixa eu ligar aqui o modo bluetooth Botão pra baixo Aí vai clicar Permitir Permitir o uso do bluetooth, né? Permitir Parece um policial Azul Só falta vermelho Ó, aí vai conectar Foi Aí Aí vamos ver Não dá pra ver a luz direito, né, gente? Ó Que lindo Não dá pra ver direito A luz é muito forte Dá pra diminuir aqui Aqui diminui Nesse botão aqui, ó Você arrasta E diminui a luz Por que você não Diminui a luz É mesmo? Deixa eu ligar aqui Minha ring light, gente Liga aí, João Pra você ver como fica Ó Aqui Tá no normal Nem tá tão escuro assim Gente, ela brilha muito, viu? Nossa Se você ficar olhando diretamente Tu fica sério Coitado, João Deixa eu conectar no bluetooth de novo Aí, ó, gente Olha isso Ai, que lindo Apaixonada Nem preciso de som de fundo, né? Como podem ver Ai, mas é lindo O que que isso faz? Ah, isso aqui eu sei Aí quando clica Aí para Nesse botão aqui, ó Aí solta Play Enfim, gente Agora Eu vou tentar Ver se conecta Num aplicativo do Iverse E depois eu falo pra vocês no vídeo Se eu conseguir conectar ou não Tá bom? Que o aplicativo tá no meu celular Eu não vou baixar no celular do João Nunca mais vem Nunca mais vem Então, gente É esse o aplicativo E essa é a Armibomb Ela é linda, viu? Ela é linda demais Ela veio da China, tá? Gente, ela é muito linda A caixa Veio amassadinha Não veio tão amassada Mas veio amassada assim, ó Podem ver? Isso é muito lindo Meus amores De menino Ele tá tão fofo aqui, gente Olha isso Enfim Aí aqui agora no final do vídeo Eu vou falar pra vocês Se eu conseguir ou não Conectar com algum clip E se der Eu posto pra vocês um teste Se eu conseguir sincronizar Com algum clip do BTS No universo, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Deixem seu like Se você é a Armibomb E vai ter coisa do BTS aqui no canal Eu vou tentar trazer, viu? Fazer de tudo pra trazer Fiquem com Deus Me sigam nas minhas redes sociais Que eu aposto bastante coisa do BTS Gente, vocês não tem noção É sério É bastante coisa Nas minhas histórias Enfim Beijo, tchau